Oi, pessoal, meu nome é Maria Eduarda. Estou aqui para contar um pouquinho da minha história de como Jesus nasceu em mim. Estou apenas 21 anos, sou do interior da Bahia. Lá eu vivia meio que num mundo, né? Num mundo de festa, de curtição e tudo mais. A gente nasceu na religião católica, então a gente não tinha isso da leitura da Bíblia, de dízimo e tudo mais, enfim. Minha irmã veio morar aqui primeiro. Logo em seguida, meu pai deu um AVC, que assim, nossa, foi um dos piores momentos para a gente. E a partir dali eu prometi que eu não ia sair mais perto dele, até que eu visse que ele estava melhor e tudo mais. Certo dia, ela me ligou muito mal, pedindo para eu vir. É tanto que eu vim com a mala de mão, se eu trouxe cinco roupas, foi muito. Cheguei no aeroporto com minha passagem comprada, não tinha mais meu assento. De gênero, o moço disse que o voo estava lotado, que não dava para eu embarcar naquele dia. Eu voltei para casa, remarquei o voo e tudo mais. Logo em seguida, eu tive a oportunidade do emprego e consegui uma bolsa de 50% na faculdade. Mesmo assim, aquilo do meu pai, dentro de mim, me doendo muito. Ele teve início de depressão logo quando eu vim embora. E por eu ser muito apecada a ele, eu sentia muito dentro de mim, como se eu estivesse abandonando ele, aquela vontade de voltar de ir embora e tudo mais. Só que aí eu consegui a oportunidade do emprego e eu sabia que eu ia ter uma oportunidade de dar a vida melhor a eles, né? Porque a gente vem de família muito humilde. Eu fiquei. Aí, logo depois de um mês, eu conheci a igreja. Nunca me esqueço, o primeiro dia que eu cheguei aqui. Tinha só eu na igreja e minha irmã. Foi no início da pandemia, né? Dali então, a gente se tornou fiel à igreja. Se eu faltei umas cinco vezes aqui no culto, foi muito. A gente vinha, buscava, orava, mas nada nunca foi fácil para a gente. Nunca, nunca, nunca. Minha irmã sempre perseverou muito mais que eu, né? Ela sempre ali, orando por mim. Mas a gente não desistia. Minha família sempre passou muita, muita dificuldade. E eu comecei a trabalhar. Eu ganhava pouco. Mas mesmo assim, eu não sei de onde eu tirava força de me manter aqui com ela, porque ela não estava trabalhando na época, só eu. Tinha um dia que, assim, eu não tinha o transporte de trabalhar, Deus sempre colocava alguém para ajudar. Teve um dia que eu cheguei para o pastor na igreja, falei assim, estava com uns três dias do aluguel vencido. Eu falei assim, pastor, a gente não sabe o que fazer, porque a gente não tem de onde tirar. E aí o pastor foi lá, eu nunca me esqueço, porque ele chamou todos os pastores que estavam na igreja, orou lá em cima. E no outro dia Deus foi lá e colocou uma pessoa aqui, eu falei, meu Deus, como? Que a gente fica assim, sem conseguir explicar, né? E aí a gente foi lá, o aluguel pago mais um mês, a gente sempre orando, orando. E eu jejuava, eu e minha irmã, né? Ela sempre perseverando. Às vezes eu dava umas desviadas, porque o inimigo, Deus sei que Deus tem coisas grandes na minha vida. E o inimigo sempre tentando me puxar para o lado errado, né? Mas ela sempre lá me trazia de volta. Iam aqui na igreja, orando, perseverando. Aí chegou o dia do batismo dela. Eu sentia muito foda em mim de me batizar. Só que aí ainda eu não tive a coragem de ir. Eu buscava força para orar e não conseguia. Porque o inimigo sabe o poder que Deus tem na minha vida, que ele tem coisas grandes para me entregar. Teve umas três vezes que eu vim para a igreja, que no meio do culto eu ia embora, porque eu não conseguia ficar no culto. E eu, meu Deus, por que isso? Por que isso? Eu tentava ler a Bíblia, vinha distrações e tudo mais. Mas aí Deus foi me moldando, me moldando, e eu buscando, perseverando, orando. Minha irmã também sempre orando por mim, né? Tinha minha família, minha mãe, que eu sempre conversava com ela. Pastor aqui na igreja, sempre, sabe? Nossa, incrível. Antes disso, eu tinha aquilo de os princípios, né? Eu tinha dentro de mim que eu não ia estar ajudando a Deus, eu ia estar dando dinheiro ao pastor. E eu passei um bom tempo para começar a dizimar, viu? Mas eu comecei aqui na Sérvia, e hoje eu dizimo fielmente. Tem pessoas do meu lado que falam, ah, tu tá aí, Ricardo, pastor? Não. A gente tá seguindo os princípios de Deus, né? Porque tem na Bíblia, a gente dá 10% de tudo que a gente recebeu. E Deus só vem prosperar na nossa vida, tanto na minha vida, quanto na vida da minha família também. No domingo foi o batismo. Gente, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Como é incrível. Eu sentia muita angústia, eu tinha um relacionamento muito conturbado, sabe? De ciúme, de brigas, muita briga mesmo, de eu não ter paz, de eu botar a cabeça no travesseiro assim, eu não ter paz, de ficar o inimigo, né? Usando a mente da gente, ai, tá me traindo, tá isso. Mas depois do batismo, é assim, cessou tudo, tudo, tudo. É uma paz interior, que excede tudo e qualquer sentimento que a gente sinta. É uma coisa maravilhosa, que eu aconselho você daí. Se você não tomou essa decisão ainda, tome, porque você não vai se arrepender nunca, nunca, nunca. Que é uma paz. Deus, Deus, Ele vai te moldando, vai te transformando. O que não é da vontade dEle, Ele vai tirar da tua vida, do jeito dEle, da forma dEle, no tempo certo, na hora certa.